Fala investidor e investidora, hoje a gente vai fazer uma atualização rápida para vocês da PGB, ou melhor, da PTBL3. Eu gravei um vídeo sobre ela aqui no canal há algum tempo, certo? E tem dois quesitos muito interessantes. Primeiro, a gente percebe visualmente que ela completa, completou este carinha aqui para vocês do celular, certo? Vem aqui de uma triangulação já há algum tempo, certo? E o quão importante é saber qual é o seu estilo, qual a sua expectativa do mercado. No mensal, eu não tenho nada para fazer nela. Podem perceber que o volume decresce enquanto ela se está retraindo. Então, no mensal, uma retração significa compra, por enquanto. Nada, não no momento atual, não no timing melhor, porque olha só onde está a LTA do semanal, pelo menos a minha LTA aqui do semanal, certo? Eu tenho o principal ponto do mensal para mim é o 3 e 14, então realmente não tem o que fazer no mensal, certo? Essa é a configuração do mensal. Agora, quando nós mudamos para o semanal, opa, a gente ganha este cara aqui. Porém, amarelo. Então, a gente ganha a série LTA. Tocou, tocou, tocou e está tocando de novo. Desculpem o barulho, certo? Pessoal do celular, um pouco mais de zoom para vocês aí, certo? Então, já muda um pouco o panorama, certo? Esse é o semanal. E o panorama do semanal são dois para mim, na minha opinião. Nós temos Fibonacci dando para nós aqui um Gartley, que eu vou passar para vocês rapidamente. Deixa eu apagar todos os outros aqui para não poluir a tela. É isso aí. Semanal dando um Gartley. Aonde seria o Gartley? Simplesmente XA, B. C, B, 78,6. Então, aqui em 2,74. Essa é a retração mais abrupta, na minha opinião, do semanal. 2,74. Tá legal? Então, põe um alarme aqui. Vamos ter certeza que a gente está bem protegido ali das possíveis oportunidades. Esse é o cenário ruim e de queda para ela. Mínimo 3,14. Máximo 2,74, na minha opinião. Legal. Então, semanal também a gente está bem cuidadinho aqui. Até vou pôr aqui esse Gartley somente no semanal. Visibilidade somente no semana. Beleza. Quando vamos para o diário, a gente ganha mais um ponto. Esse escondidinho aqui. 3,74. É um ponto do mestre dos dividendos. E eu também ganho a primeira resistência. Ganho a primeira resistência em 4,44. Então, se de repente nós subirmos, acredito eu que a gente deva sentir, certo? Deva sentir nesta região aqui. Então, 4,49, 4,44. Certo? O movimento que eu espero para ela no diário seria mais ou menos esse aqui. Nós fizemos. Sobe, bate, desce. Aqui, para. Aqui, para mim, opção de trade. Nesta LTA, é uma belíssima LTA do semanal. Não é do diário. Então, apesar de ser um bom timing no diário. No semanal, no diário a gente pode ter um pouco de tremor ali. Então, se você gosta de LTA somente. Esse é o momento de você perceber. Que pode ser uma boa compra. Eu tenho o meu sistema de trading. Que eu gosto dos meus pontos. E está no meio de dois. Está no meio de uma resistência no 4,49. E de um suporte no 3,74. Então, quanto mais o preço e se ele fizer se aproximar do suporte, melhor para comprar. Aqui, parece-me melhor para vender. Certo? Então, essa é a imagem que eu tenho para ela. Dei uma imagem pessimista aqui para baixo. 2,74. Possibilidade dessa LTA gigantesca do semanal. Veja quantos toques nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está o 7. Está legal? Elimina esse fundo aqui. Então, eu prefiro que ela... Em uma semana ela baixe. E aí, na sexta-feira, feche um martelo. Acima da série LTA. Então, é isso que eu gostaria de ver. Está legal? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui. Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.